Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Fóra, ó, a salve o Polita! O campeão dos campeões, Eternamente, Rebrubre os nossos corações, Sábio Polita! Muitas são os palpés, Oh, oh, O Barco do Junta, é foco! Muitas escadas, Fóra, ó, fóra! Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição Lula de Jesus primeiro, o nosso forte é Deus Simão! 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 Corinthians grande, sem prataneiro E as do Brasil O que é o que? O clube é mais brasileiro Corinthians! 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 Laia laia, laia laia, laia 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 Salve o Corinthians, o campeão e campeão Daí la noite num dos nossos corações Salve o Corinthians Corices! 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 Corices!